Tudo pronto na Praça Cívica, palco montado, bandeirolas penduradas, quadrilha e sanfona aquecidas. O Arraiato Serrado é muito especial para Chapéu do Vovô. Para a gente é uma das festas mais esperadas. E quem diz que goiano só entende de sertanejo? Tem forró perto de serra também. Vem aqui o pessoal do Zabumba Beach, 18 anos de carreira. Como é que é? Goiano também entende forró? Muito, muito, entende muito. Aliás, o goiano é uma das partes do Brasil que mais curte festa junina, mais curte forró. E tome short pra você se apaixonar, tome short pra dançar a gosteira. Essa é a sétima edição do Arraiato Serrado. A entrada é gratuita, mas quem quiser pode levar um quilo de alimento não perecível pra doação. Além de várias atrações nacionais que vamos ter aqui, os grupos de quadrilhas que são referências, inclusive, pra outros estados. O campeão nacional é aqui de Goiás. Vão poder também contar com uma grande praça de alimentação e muita segurança. O Arraiá vai até domingo. Todos os dias se apresentam entre três a quatro grupos de quadrilha. Na abertura, o forró fica por conta do grupo Fala Mansa. O compositor e sanfoneiro Dorje Valdantas agita o público na quinta-feira, dia 12. Na sexta, tem o pessoal do Rastapé. Dorje Valdantas repete a dose no sábado. E quem também se apresenta é a dupla de Paulo e Paulino. Domingo é a vez da sensação do momento Jefferson Moraes. Também vão se apresentar durante os cinco dias do evento vários grupos regionais. Uma festança pra ninguém ficar de fora. E quem também se apresenta é a dupla de Paulo.